O que adianta elas me querem Se elas sabem que eu quero você Dentro do meu corpo eu faço você de mim Faz aquele movimento de subir e descer Vai pagar pra atingir porque eu quero enlouquecer Mas essa noite passa rápido, eu quero fazer bater Mas se você quer tá com o brabo, então vem no meu QG Mas eu sei que sou com a boca, eu quero ser você Você vem e não tem hora pra voltar Vou te jogar na cama pra te fazer delirar E eu sei que você gosta e pra mim você vai jogar E você vai jogar, e você vai jogar Sabe que você é minha baby, então pode ficar tranquila E essa noite é nossa e você vai ser só minha Se ela sabe que eu quero você Dentro do meu corpo eu faço você de mim Faz aquele movimento de subir e descer E o que adianta elas me querem Se ela sabe que eu quero você Dentro do meu corpo eu faço você de mim Faz aquele movimento de subir e descer E o que adianta elas me querem Se ela sabe que eu quero você Se ela sabe que eu quero você Dentro do meu corpo eu faço você de mim Faz aquele movimento de subir e descer Sabe que eu quero você de mim Sabe que ela tá te dizendo porque eu quero enlouquecer Mas essa noite passa a ver Eu quero fazer rap E se você quer tá com o brabo então Vem no meu QG Mas essa noite é minha baby, então pode ficar tranquila E o que adianta elas me querem Se ela sabe que eu quero você E o que adianta elas me querem Se ela sabe que eu quero você Dentro do meu corpo eu faço você de mim Faz aquele movimento de subir e descer Faz aquele movimento de subir e descer Obrigado.